No início tudo era nada, não tinha resenha e nenhuma piada No campismo tudo mudou, depois disso a amizade rolou Entre roupas enroladas, camas bagunçadas E tô lhe gritando, de cantora no quadro O dia mora, boa noite lindeza, tira mar e tira vai, as melhores com certeza Com a morada já estou acostumada, na brincadeira sempre estamos animadas Esquente e chave, zoeira na festa, todo mundo sabe, nosso grupo se completa Com a morada já estou acostumada, na brincadeira sempre estamos animadas E senti e chave, zoeira na festa, todo mundo sabe, nosso grupo se completa Nosso grupo se completa, nosso grupo se completa Cinco, seis, sete, oito, quem ganhou no baleador, foi o bato O senhor do direito, foi o bato O senhor que superou, esse é o bato do bato O senhor do direito, foi o bato O senhor do bato Tira mar e Maria Tira大概 do bato Vem pra o bato Vem pra quatro, levo Vem pra o bato Vem pra do bato Vem pra o bato